Fala guerreiros, eu sou o Thiago Furacão, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal E galera, o vídeo de hoje eu estou com uma missão Que é ir lá no sítio onde o cavalo está para poder construir uma casinha Para ele poder se esconder da chuva, para ele poder dormir, colocar a ração para ele Então eu estou com essa missão E eu estou tendo que correr atrás de comprar alguns materiais para poder construir essa casinha Madeira, lá na firma do meu pai tinha Então ele já carregou no caminhão que meu pai vai levar as coisas lá para mim lá no sítio E eu tenho que comprar telha, prego Eu já encontrei um rapaz que vende telha, aquelas ternites usadas E mesmo assim é caro aquelas telhas, isso é louco E eu vou ter que ir para lá buscar essas telhas e comprar prego Agora eu estou indo atrás de prego para poder pregar as madeiras e pregar as telhas lá Então vá acompanhando esse vlog aí que vai ser bem divertido E vamos ver como que o cavalo está, já faz uns dias que eu não vou lá ver ele Então vamos ver como que ele está hein galera E aí pessoal, já carregamos aqui ó Carregamos madeira Carregamos uns galão ali As telhas, os parafusos ali A gente comprou do rapaz ali essas telhas Essas madeiras a gente tinha lá na firma Que vai ser para a gente construir A casa do cavalo E eu estou pensando em cortar um galão desse aqui para poder pôr a ração para ele E o rapaz lá do sítio tinha pedido para mim uns galão Que a gente tem isso aqui lá na firma Aí ó, estou levando um tanto bom aí para ele E eu acho que essas madeirinhas aqui vai dar para a gente fechar lá A casa dele Bora Bom pessoal Agora meu pai vai passar lá e abastecer o caminhão Porque é meio longinho o sítio Mas já está tudo carregado O Henrique está ali com ele ali também Meu pai e o Henrique vão ajudar eu a construir a casinha lá para o nosso cavalo E em breve aí, ó, vou falar o nome dele para vocês Nós vamos colocar o nome nele E bora pegar agora a estrada Vou passar lá em casa, deixar o carro Porque a Thaís também depois vai no sítio Que fica do lado lá do pai dela Aí depois ela vai para lá E bora lá construir essa casinha do cavalo Vamos ver como que ele está, mano Já estou com uma saudade dele, velho Você é doido, velho Eu acho que já faz uns sete dias que eu não vou lá Uns sete, dez dias que eu não vou lá Já estou com uma saudade dele, velho Você é doido Vambora lá Estão dormindo? Eu estou resolvendo um monte de coisa E os dois bonitinhos dormindo Entra aí Aí pessoal, estou falando que a Thaís ronca? Olha como que ela ronca Olha meus dois neném roncando Está vendo? Olha a cara de ser vergonha que não quem joga bola hoje É isso aí pessoal, a Thaís ronca Thaís, você não vai ajudar eu a construir a casa não? Ô neném Você também não está roncando não? Bora pessoal, bora! Aí galera, chegamos aqui no sítio Vamos ter que descarregar agora Ele é lá embaixo Olha aí, olha Esse burquinho Preparado Henrique? Bora construir a casa do bichão? Ele deve estar com saudade de nós já Rapaz É bom né, Thaís? É, o animal é E ele é bom É melhor do que ser ser humano E ele é bonzinho demais né, cara? É Ele está ali embaixo Galera, eu vim buscar o bichão que estava aqui Ele veio parar no outro passo Aqui no seu vergonha E olha Cachorrada brava aí É campeão, vamos lá Vamos Ela vai construir a sua casinha hoje lá É galera Acho que está aberto ali Ele passou por ali Os cachorros estão todos bravos com ele Hein campeão? Estão descarregando lá Meu pai Henrique Eles vão ajudar Eles vão ajudar eu a fazer Casinha ali É uma casinha mais para poder pôr a ração As coisas para eles ali Para ele E olha que está aberto Essa porteira aqui Cansei, viu? Vai para lá O cachorro vem me morder, rapaz E olha o lago dele aí Olha o lagão Olha o lago onde ele bebe água Vem guerreiro Vem Aí pessoal Henrique agora está descarregando Será que não vai dar conta de fazer lá hoje, pai? Dá, opa Vamos ver se nós conseguimos Eu acho que dá certo Tem umas madeiras boas aqui, galera Tem bastante lá E O problema é descer com essas madeiras Até lá embaixo Mas vamos lá Está esperando ração, né velho? Se fogo, hein bichão? É Ele está esperando ração Milho Vem cá campeão Vem cá Vem cá Carinho Está querendo ração, né? Aí pessoal Vamos construir a casa aqui Agora Fazer tipo uma armaçãozinha aqui Para ele Poder pôr a ração dele Para o meu pai e o Henrique aí Vieram dar uma mão para mim hoje E Aí vamos colocar aquelas telhas Que a gente comprou Trouxemos algumas madeiras aqui Para fazer a armação O vento está bastante aqui, hein? E Ele está ali Só esperando A ração Vamos ver se a gente consegue Algum pouquinho de comida para você É galera Peguei um milho ali Para dar para o bichão Uma água para nós beber E olha o tamanho desses bichos Que tem aqui, galera Olha o tamanho disso aqui Rapaz Você é doido, filho Bicho é monstro, hein? Não tem só esse, não Tem mais um bocado aqui Quase cair, mano Olha o tamanho desse aqui Você é louco Esse aqui é bonitão, ó Brancão, ó Carona dele Olha lá, ó O tamanho da cabeça dele Bruto, hein? Olha, tem água aqui, hein? Vem para o bichão Galera, eu estou pulando na cerca aqui Tá descobrindo que eu estou pulando na cerca E eu estou lascado Vem para o bichão Rapaz Aqui, ó Olha o que tem aqui para você, hein? Ó Ah, seu ser vergonha É isso que você queria, né? Então vai Come direto no pote Vamos ver Direto no pote Não? Ah, moleque Que ser vergonha Era isso que você queria Ah, deixa eu passar a mão no seu, rapaz Peguei comida para você, rapaz Não quer deixar eu passar a mão nele, não Aí, rapaz Vamos Uma ação aí E aí, galera? Isso é a casa do novo Novo bichão Ó A pata dele, ó Querendo derrubar o milho Galera, vai acompanhando aí Eu vou encerrar esse vídeo por aqui E vai acompanhando Que a gente vai fazer uma casa bem bacana aqui para ele Beleza? No próximo vídeo Vocês vão ver a casa já Está pronta aí A gente fazendo a casa Então já deixa o like Se inscreve no canal Deixa nos comentários aí A ideia de nome Para esse canal E aí E aí E aí E aí E aí